Oi pessoal, vamos começar com duas caixinhas de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina com sal, 200 ml de leite e vamos usar 175 gramas de nozes trituradas. Em uma panela vamos acrescentar todos os ingredientes, as duas caixinhas de leite condensado, os 200 ml de leite, a colher de sopa de margarina ou manteiga de sua preferência e os 175 gramas das nozes trituradas. Vamos mexer tudo antes de levar ao fogo para dissolver todos os ingredientes muito bem, misturá-los bem certinho, tá gente? A gente mistura bem para poder levar ao fogo médio, tá? De médio para baixo e vai mexendo até ele começar a engrossar, começar a ferver. Foi aproximadamente uns 7 minutinhos, tá gente? Para ele começar a ferver. Olha, já está começando a dar uma incorporada já, já dá para sentir na colher que ele já está começando a ficar bem mais grossinho, tá? E ele pega um pouquinho no fundo da panela, então não pode parar de mexer, tá gente? Tem que mexer direitinho, sem parar, igual o brigadeiro normal. Esse brigadeiro de nozes vai ficar uma delícia. Ó, e a gente vai mexendo, porque ele já está fervendo, né? Está vendo que ele volta rapidinho ainda, ele ainda não está no ponto, tá? Aí a gente mexe bem direitinho, bem rapidinho. Estão vendo? Ele está fervendo já e continua mexendo, gente. Tem que mexer para ele poder engrossar. Agora, esse é o segredinho que a gente vai colocar neste doce. São 100 ml de leite, tá? Que a gente vai colocar. E duas colheres de sopa de amido de milho. Isso vai ajudar a engrossar, tá? E a deixar ele bem mais firminho, para a gente colocar ele no bolo, para que ele não escorra do bolo, tá gente? Ó, já começa a mexer. Aí ele vai cozinhar aí por uns 10 minutinhos aproximadamente, tá? E não para de mexer. Ó, já deu quase uns 8 minutos. Tá vendo que ele já está começando a engrossar? Tá? Tá fervendo bem, ó. Já está bem mais grossinho. Mas continua mexendo até ele pegar consistência. Ele tem que ficar bem firminho, tá gente? Ó, vocês estão vendo? Ele ainda volta rapidinho ainda para o meio da panela, ó. Quando você puxa, ele ainda não fica bem firme ainda. Mas ele já está começando a dar o ponto. E vai mexendo sem parar, tá gente? Para ele não grudar no fundo da panela. Ó, tá vendo que ele já está caindo bem mais grossinho? Ó, ele já estava quase no ponto, gente. Ó, tá vendo? Quando a gente solta, ele cai, faz um morrinho em cima, ó. Tá vendo que demora um pouquinho mais para ele voltar? Ele já está quase no ponto. Mais uns minutinhos só e a gente já pode desligar ele. Tá vendo? Ó, esse é o ponto dele. Esse é o ponto de recheio, tá gente? Agora, a gente vai transferir ele para uma travessa. Para poder levar ele para esfriar, tá gente? Tá vendo que ele ainda está bem molinho? Mas ele está bem cremoso já. Esse é o ponto para recheio, tá gente? Para enrolar, não dá esse ponto. Se fosse para enrolar, tinha que cozinhar ele por mais ou menos 5 a 10 minutinhos a mais. Se quisesse fazer ele enroladinho, tá? Só que daí, enrolado, a gente não coloca o leite. Ó, a gente vai cobrir com plástico filme, tá? Em contato com essa massa, para que não forme aquela película por cima. E aí, a gente vai deixar ele descansar, tá? Em temperatura ambiente, até ele esfriar. Olha, depois de já frio, tá? Vou mostrar para vocês a consistência dele, como ficou. Olha como ele ficou super firminho e super cremoso. Vocês viram? Por isso a importância de deixar ele cozinhar, depois que a gente coloca mais o leite com amido, ó. Para que ele fique nessa consistência. Este é o resultado final. Já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!